Thalise Wellington Sim, ó! Ó, vô! Ó, pra cima, assim, ó! Assim, ó! Já dei de cara com quem não precisava Pra estragar minha noite só falta você me apresentar Pra essa pessoa que já tava no meu lugar Nem esperou a boca secar pra se molhar em outro beijo Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez cavar os dedos na fronha do travesseiro e você gostou Ai, desgramou Ai, desgramou Nem esperou a boca secar pra se molhar em outro beijo Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez cavar os dedos na fronha do travesseiro e você gostou Ai, desgramou Ai, desgramou Ai, desgramou Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai Será que alguma fantasia que a gente não fazia ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez cavar os dedos na fronha do travesseiro e você gostou Ai, desgramou Ai, desgramou Ai, desgramou Ai, desgramou Eita nós!